Eu sei que foi Deus Que escolheu você pra mim Para juntos no altar Construirmos nosso lar Tô mente como um sim Jamais se acabará Esse nosso amor Passamos pela água Passamos pelo fogo E o amor abundou Bendito seja aquele altar Que um dia nos uniu Eu sei que ganhei Um presente de Deus Pois Ele me deu você E para sempre ao lado seu Sei que serei feliz Eu sei que você é meu Melhor presente de Deus Eu amo você Bom carinho nossos pais Bom carinho nossos pais Nos conduziram até o altar Abençoando a união Esses dois corações Diante do Senhor E cada vez aumenta mais E cada vez aumenta mais Bendito seja aquele altar Bendito seja aquele altar Que um dia nos uniu Eu sei que ganhei Um presente de Deus Pois Ele me deu você E para sempre ao lado seu E para sempre ao lado seu Sei que serei feliz Eu sei que você é meu Melhor presente de Deus Melhor presente de Deus Eu amo você Eu sei que você é meu 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 Boa noite Obrigado.